Música Iniciando mais um Encontro Marcado, esta semana destacando o trabalho da Verso em Verso, banda aqui do Vale dos Sinos e hoje nós vamos conhecer os projetos que já aconteceram. Já dá para destacar que agora em outubro eles fazem parte da programação oficial de uma das maiores Oktoberfest do país que é a Oktoberfest de Santa Cruz. Mas a gente confere com eles, integrantes, os projetos que já rolaram e o que vem por aí. Assim vou ver o sol do céu Lago a lado na areia com você Curtindo sempre A primeira grande apresentação como Verso em Verso foi num festival aqui em nossa cidade Tendo como banda principal a Resto em Cadeia, que também é da região E logo depois então a gente fez o clipe Força Celeste, que teve aquela repercussão positiva que eu falei inicialmente E o pessoal queria ver show da banda e nos pediam Ah, quando é que vocês vão tocar? Quando é que vocês vão estar por perto? E a banda planejou então fazer um lançamento em São Leopoldo Exclusivo com músicas da banda Para esse público que estava nos pedindo A Verso em Verso tem vários projetos Um deles é finalizar o nosso CD Que acredito que até ano que vem a gente vai ter esse material na mão Então dia 6 de junho de 2014 Foi a nossa grande festa, o nosso lançamento Oficial mesmo, onde a gente marca como aniversário da banda Esse show na Factory E também a gente tem um projeto de lei e incentiva a cultura Que também estamos procurando parceiros, né? Para ajudar a fazer esse trabalho Que acredito que no início do ano a gente vai estar tocando Fazendo shows em cidades Divulgando o nosso trabalho junto com os parceiros A banda Verso em Verso Também tem o cuidado de selecionar bem os profissionais Que vão trabalhar em conjunto com a banda Ou no nosso círculo de amizade Mas que eles tenham qualidade E que eles venham contribuir Para a gente sempre ter um produto final com bastante qualidade A gente tem o cuidado, por exemplo, na hora do clipe De pegar profissionais legais para fazer o videoclipe E a gente também está fazendo divulgação em rádios A gente tem uma parceria com a Rádio Atlântida A galera que pedir e ligar Só pede verso em verso A música de trabalho é a praia E a gente está em todo o interior do Rio Grande do Sul E também aqui em Porto Alegre Só ligar O nosso objetivo então é divulgar o som autoral O nosso trabalho, as nossas ideias, as nossas influências E o próximo show vai ser agora dia 17 de outubro Na Oktober de Santa Cruz E estaremos lá juntamente também com uma grande divulgação da Rede Atlântida Fazendo o nosso som autoral O encontro marcado de hoje era isso Amanhã a gente vai finalizar com a verso em verso A banda de pop rock aqui do Vale dos Sinos Vamos saber como é participar desse projeto Vamos deixar uma mensagem de cada integrante E conhecer um pouco dos clipes que a banda já produziu É o que você confere amanhã O que você confere amanhã?